E começamos o nosso decore, também com uma videochamada, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maybi Tasquete, que também está lá na casa dela. Minha querida, que delícia estar com você! Saudades, muitas, muitas! Como é que está de quarentena? Gente, Lelinha, você faz muita falta, viu? Não é a mesma coisa gravar assim, gravar pessoalmente com você, com essa energia que você tem, olha, está fazendo muita falta. A quarentena estamos trabalhando em casa, continuamos trabalhando, o nosso WhatsApp da loja continua funcionando, estamos atendendo pelo WhatsApp, a gente está atendendo pelas redes sociais. E se algum cliente quiser, porventura, ver algum móvel especificamente, sentar no sofá, escolher tecido, aí a gente faz o atendimento com agendamento. Então, a gente agenda um dia, né, e um horário para o cliente ir até a loja. Olha que legal! Quer dizer, mesmo com toda, dentro de toda a situação que nós estamos, mas, então, vocês continuam trabalhando. Acho até que tem um lado positivo, no sentido que as pessoas acabam tendo mais tempo, né, Maybi? Porque as pessoas querem, de repente, cuidar da casa, fazer uma reforma, e não tem tempo. E, neste momento, o tempo está a favor. É, eu acho que isso que está acontecendo, eu juro uma reflexão muito grande na gente, da gente revalorizar e olhar mais para o interior. E o interior em dois sentidos, Elinha. Para o nosso interior, né? Para a nossa pessoa, em relação ao que a gente sente, em relação ao que a gente pensa, para os nossos costumes. E para o interior da nossa casa, que são as pessoas que convivem com a gente. E para o nosso lar mesmo, que sempre foi, na verdade, o nosso refúgio, sempre foi o nosso templo, um local de aconchego, de amor e de proteção. Só que na correria do dia a dia, a gente acaba que não valoriza isso, né? Passamos no automático e a gente acaba não valorizando. Então, esse momento é o momento para a gente revalorizar e repensar algumas coisas. E o nosso lar e as pessoas que fazem parte do nosso lar, fazem toda a diferença nesse processo de adaptação e revalorização, né, Lelinha? Você sabe, Maibi, você está tão certa nisso que você disse. Ontem eu falei disso. Eu estava conversando com o meu marido e falei exatamente do quanto, neste momento, a gente entende o quanto o lar da gente é o abrigo da gente, é o refúgio da gente, é o lugar mais importante que a gente tem na vida, é o lar. Você veja que num momento como esse, é dentro da casa da gente, é dentro do lar da gente que a gente encontra o abrigo, o conforto. E quando você cuida do seu lar, e isso é importante dizer aí para você, que não depende do tamanho da casa. Ah, mas a pessoa tem uma casa grande, a pessoa tem espaço. Não é isso, é o capricho e são os pequenos cuidados, né, Maibi? Não, com certeza. E também não tem muito uma regra, né, Lelinha? A gente tem que se sentir bem na nossa casa, sendo de um estilo, sendo do outro, uma disposição, a outra, o tamanho, isso não importa, isso não interfere. E nesse momento, que é um momento que nunca a gente vivenciou antes, eu digo por mim, por você e por todos nós, na verdade, né? É um momento realmente de introspecção interna, claro, né, nossa, e da nossa casa e das pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento a gente realmente valoriza cada vez mais isso, né, Lelinha? Que no dia a dia a gente esquece, acaba passando batido. É isso aí. Agora conta uma coisa para a gente, dentro deste momento, vocês têm, além de vocês estarem atendendo via WhatsApp, além de vocês estarem com todo esse trabalho nas redes sociais, existe mais algum outro diferencial que a Castelo Móveis está promovendo? Lelinha, então, além do atendimento virtual, né, digital, que a gente tenta ser o mais próximo com o cliente, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e além do agendamento pessoalmente na loja, a gente está com uma campanha que o cliente começa a pagar só em julho. Então, ele pode fazer a compra dos móveis que ele quiser, a gente auxilia, a gente dá essa consultoria, ajuda e ainda o cliente começa a pagar só em julho, Lelinha. Olha que legal, gente! Gente, amei! Quer dizer, um excelente momento, um bom momento, aquele momento em que você está aí na sua casa, de repente, se você quiser trocar o seu móvel, fazer com que o seu ambiente fique mais gostoso, mais do jeito que você gostaria, compra agora e começa a pagar só em julho. Isso mesmo, Lelinha, então, vocês compram e começam a pagar só daqui 90 dias, só em julho. E a gente dá o maior suporte, o auxílio para vocês escolherem com consciência os móveis que vocês querem para compor, para ambientar a casa de vocês. A gente não está podendo ir até a casa de vocês para fazer as medidas, para fazer uma visita técnica, mas a gente pode se ajudar, pode se falar pelo WhatsApp, mandando foto, enviando vídeo, mede aí na sua casa, a gente te ajuda, te dá dica, e aí a gente ajuda pessoalmente para você ir até a loja. Tudo isso sempre com o maior carinho, com o maior cuidado, dedicação para vocês, gente. Que bacana, querida. Você está de parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Você veja que mesmo neste momento de isolamento social, a gente nota, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, toda hora postando dicas, fazendo stories, enfim, não deixando de estar com o cliente de vocês em nenhum momento. Parabéns por este trabalho maravilhoso. Lelinha, eu te agradeço muito, e eu também quero aproveitar para agradecer toda a nossa equipe, que a gente deu férias para algumas pessoas, enfim, é nesse momento que a gente percebe o quanto a nossa equipe é importante mesmo, o quanto as pessoas são importantes, o quanto a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente consegue fazer algumas coisas sozinhas, mas até certo ponto. A partir disso, as pessoas, a equipe, ela é fundamental. Então, também quero parabenizar todo o pessoal aí, e falar que nós estamos juntos, né, Linha? Eu, você, todos nós, a gente está junto, na mesma proposta, na mesma missão, e essa fase vai passar, e sairemos dessa, com certeza, mais evoluídos. Eu tenho certeza disso. A gente, sempre que a gente vive um momento difícil, são nesses momentos é que vem o crescimento. Lelinha, eu queria dar mais um recadinho para o pessoal de casa, para os nossos clientes. A gente está com as portas fechadas, só as portas físicas, mas a gente está aqui à disposição para te ajudar e para te auxiliar. Então, também, outros assuntos, sem ser orçamento, sem ser assuntos relacionados a vendas, assuntos de previsão de entrega, de assistência, administrativo, enfim, vocês podem entrar em contato pelo telefone 992075219, que a gente vai te reencaminar para a pessoa responsável, ou eu, ou meu irmão, enfim, a pessoa que for do setor, vai te ajudar. Vocês não ficarão sem retorno de maneira nenhuma, Lelinha. Querida, agora vamos escolher uma reprise. Aliás, você vai escolher uma reprise para a gente levar aí para o pessoal de uma matéria bem bacana que a gente rodou. Qual será a nossa matéria escolhida? Lelinha, a gente vai mostrar um ambiente que a gente fez na loja que serve tanto para a sala de jantar quanto para a varanda gourmet com um mix de estilos. Então, tem um pouquinho do industrial, tem um pouquinho do neoclássico e tem um pouquinho do rústico. Essa mistura personalizada deu um estilo novo, uma cara nova para esse ambiente. Por quê? Porque a gente é assim também, né? A gente, ah, é difícil a gente definir uma coisa, definir o que a gente está sentindo, principalmente nesse momento, não tem como a gente definir uma coisa. É uma mistura de sentimentos, uma mistura de sensações e o nosso ambiente, a nossa casa, é o reflexo do que a gente sente, é o reflexo do que a gente é. Então, é uma dica, uma sugestão para vocês de que o ambiente, sim, ele pode ter essa mistura de estilos, essa mescla de texturas, de coisas diferentes e ficar bonito e aconchegante de acordo com o que você gosta, né? Então, confiram aí essa dica da Castelo Móveis, essa sugestão de sala de jantar, que também pode ser com a varanda do Gourmet, Lelinha. Decore trazendo para você um ambiente com um mix de estilos. Dá para misturar vários estilos? Dá! Muitas vezes nós trouxemos ambientes com esse mix. Mas hoje, a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete, na Castelo Móveis e Decorações, traz um ambiente com um mix super bacana. Maibi, aqui você traz uma mistura de estilos e que ficou perfeita. Ficou maravilhoso, Lelinha. É uma proposta que ela serve tanto para uma sala de jantar, quanto para uma varanda gourmet, ou então para as duas funções ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa tem a varanda que já tem a função da sala de jantar. Por quê, gente? Ele assumiu um estilo que ao mesmo tempo tem uma pegada industrial, mais jovial, porém também tem um estilo clássico e provençal. Olha que legal! A gente colocou uma mesa de jantar em que o pé, ele é de ferro preto, um pé todo desenhado geométrico, que fica mais descolado, mais jovial. O tampo, gente, em madeira maciça, esse tampo grosso, que deixa o ambiente mais robusto, deixa a sala de jantar mais robusta. As cadeiras são numa proposta mais neoclássicas. Então elas são curvas, esse detalhe das taxinhas do puxador e da costura nas costas da cadeira deixa o ambiente mais delicado. O bacana é que como as costas da linha da cadeira, como as costas elas são bonitas, ela pode fazer divisão de ambiente. Então você pode ter um living ou uma sala logo ao lado, que a cadeira dá um acabamento, né? Colocamos um tapete de sisal, que também esse tapete tem um tom bege, mas tem alguns fiozinhos pretos que conversam com o preto do pé da mesa. Olha como tudo tem a ver, né? E a cristaleira com móvel de apoio. Essa cristaleira que também é madeira maciça e tem um estilo mais provençal, mais clássico também. Gente, eu achei um máximo, porque a gente nota nesse ambiente que a cristaleira tem um estilo que é diferente das cadeiras, que é diferente da mesa. Quer dizer, e todos eles criaram um conjunto bonito. E isso está se usando muito, Lelinha. Essa mesa mais robusta, com um pé de ferro, mais industrial, com a mistura da cadeira clássica. E se você não curte muito o estilo clássico, você consegue colocar uma cadeira de madeira, uma cadeira estofada, sem curvatura. Enfim, é uma mesa que você consegue utilizar com outros estilos de cadeiras também, Lelinha. E uma coisa muito bacana que a gente nota nesse ambiente que você traz é que a pessoa, se ela tem alguns móveis em casa, é possível com que você possa usar aquilo que você tem e numa mescla de mistura de estilos fazer um ambiente totalmente novo. Com certeza, Lelinha. E aqui na Castelo Móveis, nós temos profissionais altamente capacitados para te auxiliar em relação a isso. Então, aí, gente, eu tenho uma mesa e quero comprar as cadeiras. Eu já tenho as cadeiras, quero comprar a cristaleira. Aqui a gente te ajuda nisso. você não necessariamente tem que comprar tudo novo. Não, traz foto do que você já tem, foto do seu projeto, enfim, que a gente te auxilia com o maior prazer para deixar o ambiente do jeito que você sempre sonhou, né, Lelinha? Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Tudo que vocês viram, a gente consegue encomendar em outras cores, outros tons, outros tecidos e outras medidas. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. Tchau, 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 Tchau,